Mais um videozinho pra vocês, registro de vida, tô indo ali no salão fazer minha unha, que minhas unhas quebraram. Agora eu vou botar alguma coisa lá e fazer uma unha simples com a minha manicure favorita, Samanta. Eu estava de alongamento. Usei durante um mês, quase dois meses. A unha cresceu, eu tirei e agora eu vou fazer uma unha simples, pé e mão. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tá sumindo, tá bem? O cabalizou na pista, na pista não. Ele saiu do que ela? Porque antes, quando ele brigava... Olha como ficou, gente. Botei um nudizinho no pé, normalmente eu uso branquinho, francesinha. Botei um nudizinho, botei também um nudizinho na mão com um glitterzinho. Ficou assim. Botei um nudizinho, botei também um nudizinho no pé, mas não se deu pra vir. Tchau, tchau, tchau.